Quando o morto estiver no meu corpo, evitem os inúteis disfarces, os disfarces com que os vivos procuram apagar no morto o grande castigo da morte. Eu não quero caixão de verniz, nem ramalhetes distintos, superfinos, candelabros e nem as discretas decorações. Eu quero a morte com mau gosto. Deem-me coroas de pano, flores de roxo pano, angustiosas flores de pano, enormes coroas maciças, como salva-vidas com fitas negras pendentes. E descubram bem a minha cara. Que vejam bem os amigos a incerteza, o pavor, o pasmo. E cada um leve bem nítida a ideia da própria morte. Descubram bem minhas mãos. Meus amigos, olhem as mãos. Onde andaram? O que fizeram? Em que sexos demoraram seus dedos sabidos? Meus amigos, meus amigos, olhem as mãos que mentiram as vossas mãos. Foram esboçados nelas todos os gestos malditos, até os furtos fracassados e os interrompidos assassinatos. Mãos que fugiram da suprema purificação dos possíveis suicídios. Descubram, descubram e exibam todo o meu corpo. As partes excomungadas, as partes sujas, sem perdão. Eu quero, eu quero a morte nua, crua, terrífica e habitual. Eu quero ser um tal defunto, um morto tão acabado, tão aflitivo e pungente, que possam ver os meus amigos que morrem-se do mesmo jeito, como se vão os penetras escorraçados, as prostitutas recusadas, os amantes despedidos, que saem enxotados, mas voltariam sem bril a qualquer gesto de chamada. Meus amigos, meus amigos, tenham pena, se não do morto, ao menos dos dois sapatos do morto. Olhem bem, olhem bem para eles e para os vossos também.